Música Ai meus amores, isso aqui gente é açúcar que tava aqui, vocês acreditam, deixa eu mostrar pra vocês, vocês acreditam que meu filho tava feio aqui pra que me bebeu limão Então meus amores, a chuva Vamos provar como é que vocês estão, eu espero que o barulhinho da chuva não atrapalhe vocês Hoje é um vídeo chupando limão, o que é que eu não faço por vocês, vocês são demais É, prepare-se pra careta, então a minha maravilhosa seguidora pediu, inscrita né, pediu chupando limão com sal e com açúcar E o que eu fiz pra vocês, eu trouxe o sal e açúcar Então antes de mais nada, deixa o seu like, eu vou esperar vocês clicar aí no like Like, 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 comentem limão pra me ajudar aqui no canal, limão, 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 limão E hoje vai ser um vídeo diferente, como é chupar o limão Então eu vou fazer uns ASMR junto a chupar limão E aí vocês acham que eu vou fazer careta? Eu acho gente, que eu vou começar primeiro com o sal e depois com o açúcar Vocês colocam alas dentro do sal, minha mãe coloca Dentro do sal não né gente, dentro do saleiro O limãozinho Você aceita? Aí eu descasquei com uma laranja, tá vendo gente? Pra casca não machucar Acha que delicioso E aí Não, isso é só. Eu acho que eu mereço um like, hein? Ai, eu mereço. E mereço vocês também se inscreverem no canal. Agora eu vou... Com o açúcar. Eu acho que com o açúcar vai ser mais gostoso. Sal e limão é bom pra fazer uma caipirinha. O açúcar. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer aqui. O açúcar tem mais in. Vou fazer aqui. é muito bom E aí Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, curtido Foi um vídeo diferente Mas eu gostei porque eu gosto de coisas Fazidas cítricas E aí, deixa o seu like Foi merecido Deixa o seu like Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau